Acredito que o Bang tem o maior winrate da LCK até hoje? Quem tem o maior winrate do CBLOL? BRTT? Acho que o BRTT, né? Vamos ver isso. Eu vou ter que ver um por um. Vou ter que ver um por um. Deixa eu ver o meu. Desce. 61% winrate. Isso que meus últimos anos foram assim, cheio de vitória, né? Cheio de vitória. Cadê? 2016. Mostra. Cheio de vitória. Tá, eu tenho 61. Vamos ver o BRTT. Uma mão no volante e outra no carinho. Vagabundo, tu não fez lá é mais? Relaxa que vai voltar. Carreira. 64. Eu tinha 61. O TT tem mais que eu. 64%. Né? Procura pelo CBLOL direto? Tem como fazer isso? Não dá, ó. Ele separa por split, tá vendo? Vê o Hulk? Não, pô. Vamos ver o Kami. Se pá, o Kami tem um winrate maior que o TT. That's... Carreira. Não. O winrate do Kami é 56%. O TT até... Vamos ver o Tokers. O Tokers deve ter um winrate... Acho que o maior winrate é do Tokers. Não, igual o meu. O do Chinows não deve ser alto, não. Shrimp. Vou ver o Shrimp. Chinows 55. É que o Shrimp não é brasileiro, né, velho? Esse que é um foda. Receber carreira pega os jogos 62%, Shrimp. Pega alguns jogos de outros times, tá ligado? Vamos ver o Mylon. O winrate do Mylon deve ser altíssimo, velho. Olha lá. O winrate do Mylon é altíssimo, 66%. O hit dele é muito alto, velho. Ranger. Vou ver Ranger robô. E eu acho que acabou, né? Tá pra ver o do Mikão, mas acho que... O do Ranger é 58%. Ah, tá cash. Tá cash. Pode crer. Tá cash. 55%. Titã. Do Titã deve ser alto também. 59%. Quem mais que tem? Pra gente ver. Caminho, a gente já viu. Roubou. Verdade, roubou. 63%. Fala do Hobbs. 63% do winrate roubou, tá? Até agora foi Mylon, BRTT, roubou eu. Chene. Chene. Vamos ver o Chene. 54% do winrate, o Chene. E o winrate do robô Nalek? Eza. Vamos ver o Eza. Vamos ver o Eza. Ah, Aegis. Um winrate. Ah, a gente vê. 62% o Eza, tá? O que eu tô falando? Tipo assim, historicamente falando, os jogadores, na minha opinião, os melhores jogadores já pararam, velho. Quem que vocês queriam ver? Minerva. Acho que o Eza do Minerva não é muito alto, não. 50% do Minerva. Baiano. Mano. Eu acho que vai ser negativo o Eza dele. Ó. Negativo é o caralho. Respeita o menino. 52%. Tá melhor que o Minerva. Tá melhor que o Minerva. Fala dele. O do Crashão é negativo, sim. Olha o Eza do Daniels. Não. O que mais tem pra gente ver? Cirtúlio. 54%. Yoda. O do Yoda deve ser alto, porque ele jogou pouco. 51%. 51%. 51%. 51%. Loopy. Não, mas... O inrate do loop não é alto também, não. Porra. Como é que... Loopy. Carreira. Caralho. Fala dele. 60% de um inrate, tá? Não é alto? Minha pica. Porra. Yang. O do Exode é inteiro parecido. Yang. Felipe Zal. Carreira. 60%. 60% o Zal. Yetz. Esse aqui é o último que eu vou ver, hein? Aí acabou. Faker. Faker. É verdade. Aquele dia a gente não viu o inrate do Faker, né? Mano, 67.7% em 1.018 jogos. Mano, 1.018 jogos. É muita coisa. É muita coisa, cara. Tipo, legit, é muita coisa isso. Faz do bivói. Ah não, o bivói... Não tem como pegar só do Brasil, tá ligado? Vai pegar a carreira inteira. Do Canyon também é alto? Do Canyon e do Showmaker devem ser igual, né? A gente aproveita e já volta pro game, porque eu quero ver como é que eles perderam essa merda. Canyon, 67%. Só que bem menos jogos, tá vendo? Olha o do Kaleck. 50%, suave. Suave, suave. Chega, 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 chega. Chega, cansei. Que conclusão chegamos com isso? Chegamos que o Mylon tem o maior inrate do CBLOL, dos que a gente viu. Depois... O TT... Depois quem? Roubou, eu, ESA. É isso, né? Ou eu roubou e ESA. Alguma coisa assim. Mas o Mylon tem tem os maiores inrate do CBLOL. Os dois primeiros. Tchau, tchau. Obrigado.